Música Bem, estamos de volta com você nesse momento e nós estamos hoje dando uma sequência ao estudo, a série que fala sobre o fruto do Espírito Santo. Se você tem nos acompanhado, você vai estar entendendo que este é o dia que nós vamos terminar esse estudo. Falamos sobre todos os frutos, o fruto que a Bíblia fala, não é? E a Bíblia sempre é clara, ela não fala os frutos, ela fala o fruto, porque cada um é distinto, individual. Mas quando ela fala o fruto, significa que todos esses pertencem a essa nomenclatura. Isso quer dizer que eu tenho que ter todos eles para manifestar esse fruto na minha vida. É importante a presença de cada fruto dentro de nós. E quem faz isso é o Espírito Santo. É dele, é o caráter dele. É a personalidade dele sendo desenvolvida na minha personalidade. No meu caráter. Na minha vida. É a virtude dele sendo trabalhada em mim. E hoje vamos falar sobre essa virtude, sobre esse fruto chamado domínio próprio. Que significa autocontrole. E nós vamos ler aqui, Gálatas fala, né? Gálatas 5, que o fruto do amor, o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Autocontrole. Eu gostaria de ler um versículo que fala, assim, exatamente o que essa palavra significa. Não tem versículo melhor para nós começarmos do que esse aqui que está em Provérbios. No capítulo 25, e é o versículo 28 de Provérbios. Provérbios 25, 28. Se eu fosse você, eu notaria esse versículo. Porque ele fala de uma maneira tremenda sobre esse fruto. Diz assim, como uma cidade derrubada, que não tem os seus muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Como uma cidade com seus muros derrubados, é o homem que não sabe controlar as suas emoções e as suas vontades. É uma outra versão, mas é a mesma coisa. Antigamente as cidades tinham muros muito altos para protegê-las. Hoje em Manaus não tem esses muros. E na tua cidade, aí quem sabe, você mora em Belém, ou na Nindeua, você mora em Goiânia, você mora aí, quem sabe, em outro estado, outra cidade, no nosso interior do Amazonas, não é? Aí em Manacapuru, ou aí talvez em outra cidade que você esteja. Não tenha esses muros em volta, mas antigamente tinha cidades, elas eram construídas em volta delas. E esse muro, essa muralha, era a proteção dessas pessoas. Quando o homem aqui de Deus, ele foi levado cativo, o nome dele era Neemias. E ele chorou muito quando ele soube que os muros em volta da cidade dele, que era Jerusalém, haviam caído. O inimigo veio e destruiu aquelas muralhas. E ele ficou muito triste pela destruição. Então a Bíblia, ela, de uma maneira tão sábia, coloca esse exemplo, porque é uma coisa que todo mundo conhecia. Os muros, como a cidade que tem um muro derrubado, ela fica vulnerável. Assim é o homem. Também fica muito vulnerável sem a presença do autocontrole, sem a presença do domínio próprio. Veja só, o domínio próprio então, na vida de um cristão, na tua vida e na minha, é uma muralha de defesa. O domínio próprio é uma proteção na vida do crente. Assim como aquele muro protege a cidade, quando eu permito que o Espírito Santo venha a desenvolver em mim esta virtude chamada domínio próprio, ela é pra mim defender, é uma defesa na minha vida. Olha o que diz aqui. Na vida do cristão, o domínio próprio, que é o autocontrole, é uma muralha de defesa contra os desejos pecaminosos, que lutam contra a sua alma. Tem muitos desejos que vêm interiormente, mas o inimigo, o satanás, vem tentar esses desejos pra tirar eles. Não é porque nós temos uma predisposição carnal. Nosso inimigo, número um, mora aqui, é a gente mesmo. Temos que vigiar a nossa carne. Mas o nosso inimigo sabe da nossa carnalidade. Aí ele vem tentar naquela coisa que a gente é fraco. Então ele é o outro inimigo nosso, na nossa vida. E aí, quando nós temos essa muralha de proteção, essa defesa chamada domínio próprio, nós temos muita possibilidade, toda possibilidade de vencermos. Por isso nós começamos com este versículo. Eu vou repetir ele, pra ele cair bem aqui na nossa caixola, nossa cabecinha. Diz assim, com uma cidade sem muros, ou com seus muros derrubados, assim é o homem que não sabe controlar suas emoções e a sua vontade. Assim é o homem que não tem domínio próprio. A pessoa sem domínio próprio, ela fica vulnerável. Vulnerável a quem? Ao inimigo, que sabe das fraquezas dela, que sabe das limitações. Aí o inimigo vem porque a muralha caiu, né? E aí ele vem e ele é o invasor. O inimigo, ele é, como a Bíblia diz, um ladrão. Ladrão não é uma coisa comum na nossa casa. Ele não mora, ele não pertence lá. Ladrão é uma coisa estranha. Então esse invasor, que é o diabo, ele vem, olha o que diz aqui, a pessoa com domínio próprio, sem domínio próprio, perdão, ela fica vulnerável. Ela fica uma presa fácil para o invasor. Pense nisso. Quando você e eu estamos tendo dificuldade com as nossas, em controlar o autodomínio, o autocontrole das nossas emoções, dos nossos desejos, da nossa vontade, nós estamos, de uma certa forma, enfraquecendo. E o nosso inimigo vem e ele invade a nossa alma, invade os nossos pensamentos, invade com o intuito de nos enfraquecer e nos destruir. Por isso que a Bíblia fala que o domínio próprio é como uma muralha, que me protege. E aqui, essa pessoa então, ela fica vulnerável, o quê? Ela se rende às paixões, que tentam, né? Ela fica sem resistência. Nenhuma. Nem qualquer tipo de, sabe, de tentação. Mas ela cede porque ela não soube se governar. Ela não soube se disciplinar e se dominar. Então, domínio próprio é ter domínio sobre mim mesma. É dominar Raquel. Por isso que fala a palavra próprio. Não é dominar a vida do meu marido, dos meus filhos, dominar os outros. Cada um, é uma interessante essa palavra, né? Não é domínio alheio, é domínio próprio. Porque eu tenho que cuidar de mim mesma. O governo dos meus desejos. E quando a gente fala governo, pode significar a disciplina dos meus desejos. Pode significar o governar dos meus desejos, minha vontade. Então, a gente pode usar essas três palavras. Uma significa a mesma coisa que a outra. Disciplinar, governar, dominar. É necessário ter esse domínio, esse autocontrole, esse governar de mim mesmo. Domínio próprio. É individual e eu sou o responsável por mim mesma. Porque às vezes a gente joga a culpa nos outros. Eu pequei porque fulano fez isso. Eu errei, sabe? Eu queimei o feijão porque fulano me chamou aquela hora. Eu derramei esse café porque eu fiquei distraída porque o fulano falou. A gente gosta de culpar os outros. Mas hoje nós temos que entender que é nós que somos responsáveis por este governo da nossa vontade. Por este domínio e por este disciplina. Amém? Este domínio envolve então dominar não somente... Quem te pensa? Ah, quando você fala de autocontrole, é na área talvez sexual. Ah, eu vou controlar aqui os meus impulsos carnais, a lacívia, a sensualidade. E você pode estar pensando também que... Ah, mas é na área do gênio. Domínio próprio porque eu sou muito esquentado. Eu sou uma panela de pressão. Eu me iro, fico com raiva, tenho que dominar. Faz parte disso também. Faz parte de você cuidar do teu temperamento que é explosivo. Mas nós vamos falar hoje e dizer também que domínio próprio é também importante nas áreas dos meus pensamentos. Nas áreas das minhas emoções e naquilo que eu falo. Nas minhas palavras. Pense bem. É ter esse domínio, é ter essa disciplina, é ter esse governo sobre eu mesma, nas áreas daquilo que envolvem os meus pensamentos. Porque é aqui que vai nascer o pecado. Você vai ser tentado, não é na unha, não é no cabelo. A tentação vem na tua mente, na tua cabeça. É lá que o inimigo vai jogar sugestões malignas, pensamentos ruins, atitudes ruins. Trabalham, ele trabalha com a tua mente. Então nós temos que aprender a dominar aquilo que nós pensamos. E também ter domínio naquilo que nós permitimos entrar nos nossos pensamentos. E aquilo também que nós nos deixamos envolver nossas emoções. Porque nossas emoções são muito enganosas. Ah, eu estou sentindo uma vontade, algo. Nem sempre que a gente sente, é bom. Ah, eu vou pelos meus sentimentos. Não vá, não. Porque tem hora que nossos sentimentos nos enganam. Então nós temos que ter esse controle sobre o que entra nas nossas emoções, pensamentos e nas nossas palavras, nossa boca. Mas geralmente o que a nossa boca fala é o que o coração está cheio. Então na realidade, o lugar mais importante para nós termos esse autodomínio, governo, controle, disciplina, domínio próprio, é no nosso interior. Guardar pensamentos, corações e a nossa emoção. Eu vou dar um exemplo aqui de nós termos esse domínio. Uma coisa bem básica. De lado, o Face, as minhas, outros artigos que eu gosto de ler, um livro, uma revista. Ou até mesmo a TV, ou falar com algum amigo, pegar o celular e conversar com um parente. Fazer outra coisa, limpar a casa, ir para o shopping. Eu sei que eu devo fazer algo mais importante do que isso. Eu sei que eu devo passar tempo lendo a minha Bíblia. Estou usando eu como exemplo. Ah, então a Raquel sabe muito bem que ela deve estar lá lendo a Bíblia. Mas às vezes eu não estou com muita vontade de ler a Bíblia, né? Existem coisas que não requer, às vezes eu prestar tanta atenção, eu quero fazer coisas que, né? Eu quero ler um jornal, internet, né? Mas aí, Raquel aqui tem que se disciplinar, se dominar e dizer, Raquel, vai ler tua Bíblia. Faça isso que é mais importante. Isso é ter domínio próprio. É controlar minhas ações, meus desejos. Porque o desejo é estar lá batendo papo com alguém. Gente, eu sou uma pessoa normal como você. Não me acha que sou. Ah, a irmã lá, ela... Não, eu tenho luto também. Como você luta. É, é. Não é todo dia que você está com vontade, que você acorda com aquele desejo de estar lendo a Bíblia, de orar. Eu também passo por isso, como você. Então eu tenho que me dominar. Não, eu vou ler a Bíblia. Porque eu sei que ela é a palavra de Deus e ela é importante na minha saúde espiritual. E é a palavra dele. Eu amo ele. Eu amo o Senhor. Claro que a gente ama ler Bíblia, né? É um esforço o tempo todo. Tem horas que a gente vai lá querendo ler. Que delícia! Ai, eu quero orar. Porque Deus está nos chamando. Mas tem momentos... Vamos ser sinceros. Isso não é sempre. Graças a Deus. Mas tem momentos que é uma disciplina. Você tem que ler. Então isso chama-se dominar sua vontade. Disciplinar tua vontade. Governar teus desejos. Chama-se autocontrole. Domínio próprio. Aí a Raquel vai então, opa, vamos ler a Bíblia. Porque isso eu vou dominar esse meu desejo. O apóstolo Paulo coloca isso de uma maneira interessante também. E vamos dizer, quem era o apóstolo Paulo? Era um coitadinho ali qualquer? Porque não. Ele era um homem de Deus. Ele era um pregador do Evangelho. Um apóstolo. Um homem que viu Jesus. A luz. A qual ele perseguia. Ele era Saulo. E foi transformado num Paulo. Homem de Deus. Mas ele mesmo tinha suas dificuldades. Para dominar as vontades dele também. E olha o que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Eu castigo meu próprio corpo. Ele usa a palavra aqui, esmurrar, em algumas versões. Eu esmurro meu corpo, tratando-o com dureza. Tratando meu corpo como o meu escravo. Para que eu, tendo pregado o Evangelho a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Gente, que coisa forte. O apóstolo Paulo falando isso. Sabe o que ele fala? Ele fala, eu esmurro, eu me domino. Eu pego meu corpo, as minhas vontades que eu tenho. Eu sou duro comigo. Porque se eu for mole, ilegal, eu vou acabar fazendo coisa que eu não devo. Fazendo projetos que não são pecaminosos, mas não são a vontade de Deus. E ele fala, então, eu me esforço, eu me esmurro, eu me faço. Não, eu, né? Tratando o meu corpo como se fosse o meu escravo. Porque às vezes, a gente não trata a gente como se fosse o nosso escravo. A gente é muito bonzinho. O meu corpo é o meu senhor. O meu temperamento domina. Ele é o rei na minha vida. Ele está falando, não, o meu temperamento não é o rei. Ele é o escravo. O meu corpo também. E aí ele fala mais. Por quê? O que adianta eu pregar para outros, mas se eu não tenho essa vitória, nesse domínio, na minha própria vida? É o que ele fala. Olha, pregando aos outros, eu mesmo seja desqualificado. Porque eu falo para os outros, fazer, mas eu não faço. Palavras do apóstolo Paulo. Sobre o domínio próprio. Ele é tão necessário, porque nós estamos em guerra contra nós mesmos. Por isso que é difícil. Porque se a guerra fosse contra uma outra pessoa, ou contra uma outra situação, a gente estaria um pouco mais assim, talvez, ciente. Mas essa guerra, ela é contra eu. Eu tenho que lutar comigo mesma. Eu estou com vontade, não de ir para a igreja hoje. Eu estou com vontade de ir lá para o shopping. Eu tenho que lutar. Eu estou com vontade de ficar em casa hoje. Estou cansada, fiz almoço para a família, recebi um monte de convidados em casa. Eu saí, fiz compra, fiz tanta coisa de manhã. Eu não vou para a igreja hoje. Eu tenho que me dominar. Porque a guerra não é contra alguém me tentando de fora. É eu mesma. Esse domínio tem que ser feito, porque são contra sentimentos interiores. Desejos carnais, que lutam contra a minha alma, que nos enganam. Eu coloquei aqui, eu não vou ter tempo de esplanar cada um, mas aqui, para cada palavra, aqui, tem um versículo. Os desejos que levam a pecar, está em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Se você puder anotar. Os desejos que lutam contra a minha alma, também, isso é falado em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. E que me engana, Efésios 4, versículo 22. E o que faz esses desejos carnais serem tão perigosos, é que eles moram dentro de nós. Meus desejos carnais não estão fora, estão dentro. Então eu tenho que, como diz a palavra de Deus, domínio próprio, da minha própria essência, da minha própria carnalidade, da minha própria vontade, dos meus próprios desejos. Porque esses desejos, que eu tenho que vencer, dominar, disciplinar, governar, estão dentro de mim. Tentação externa não seria tão perigosa, se ela não encontrasse um aliado dentro de nós. O que significa isso? Que o inimigo vai tentar você em algo que já está predisposto. Por exemplo, a Bíblia fala que do coração é que nasce adultério, assassinatos, fornicações, mentiras, é daqui. Então o inimigo vai te tentar adulterar lá, ele vem, te tentar em algo que você já tem uma predisposição. Porque você tem um ser carnal que foi entregue a Jesus. E se você realmente vive para ele, e se submete a ele, você vai vencer. Mas se aquela muralha, aquele fruto não é evidenciado na sua vida, você não sabe se dominar, O inimigo se sugere e está lá de você, naquela vontade, e você então vai ficando fraco, e vai ficando vulnerável. Por isso hoje Deus está falando conosco, que este fruto, como todos os outros, é tão necessário na nossa vida. Porque ele nos protege. É uma arma de defesa. Eu anotei aqui, e vou voltar de novo para esse pensamento. É uma muralha de defesa na vida do crente. O domínio próprio. O autocontrole. Porque quando vem um invasor, você já está ali com aquela defesa. Não, eu não vou ceder. Vou fazer como Paulo fez. Murro o meu corpo. E eu me faço escravo. Mas eu não vou ceder ao pecado que o inimigo está me tentando. E que a minha própria carne também quer fazer. Amém? Essa é a palavra de Deus hoje, sobre essa questão tão tremenda desse fruto, né? Que está falando aqui para nós, sobre a questão de me autodominar, me autocontrolar. Essa defesa, ela é tão importante, porque é o Espírito Santo em mim. Mas eu tenho que fazer a minha parte também, aliado a Ele, dominando as minhas paixões. Dominando os pensamentos que vão entrar se eu deixar e vão fazer parte das minhas emoções. E das minhas palavras também. O Espírito Santo é maravilhoso. E hoje Ele está com você aí. Ele está falando com você agora. Que Ele quer trabalhar. Que você se renda a Ele. Para que Ele possa estar frutificando, desenvolvendo este fruto na sua e na minha vida. Mais e mais. Amém? Nós vamos para o nosso intervalo. Mas a gente vai voltar, falando aqui na palavra de Deus, em outras passagens, que se referem ao autocontrole, ao domínio próprio. Daqui a pouco mais, eu volto com você. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.